E aí, de veras! Tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um cronograma capilar só com o Novex da Embeleze, tá? Eu trouxe duas máscaras pra vocês, dica de duas máscaras pra vocês, tá? De cada etapa do cronograma capilar. Então, já vai deixando seu joinha aí, já vai deixando seu like, já vai compartilhando, já vai contando pras amigas que tem vídeo novo aqui, que tem dica de cronograma aqui no canal da Divina, tá bom? Deixa os anúncios passar aí se for possível, porque isso ajuda muito aqui no Leitinho das Crianças, tá? Obrigada de nada. Tá bom? E agora assistam aí o nosso vídeo de hoje. É nóis, meu povo, é nóis, é nóis, minha Divina. Vocês sabem aqui que Novex já faz parte do meu... Não é publi, tá, gente? Eu já não tenho público com a Embeleze, eu falo da Novex, eu falo das máscaras da Novex porque eu gosto, porque eu já uso há muitos anos, quem me conhece sabe, aquela frase de blogueirinha, quem me conhece sabe, mas é verdade, né? E hoje eu trouxe pra vocês dois, quatro, seis máscaras pra cronograma capilar, hidratação, nutrição e reconstrução, que são as que eu mais gosto no meu cronograma. Eu gosto de várias outras máscaras da Novex, mas essas que eu trouxe hoje aqui são as minhas queridinhas aqui, tá? Eu tenho mais algumas pra trazer, mas à medida que eu for testando, eu vou trazendo pra vocês de novo um novo vídeo atualizado de cronograma com Novex pra vocês, se vocês gostam, tá bom? A primeira que eu vou mostrar pra vocês, vou tirar essa daí, é essa daqui. Quem me conhece sabe a frase da blogueirinha que eu amo a super babozão e ela acabou, só tem essa aqui, assim, ó. Ai, eu sou apaixonada no babozão, gente. Babozão, babozão, babozão. Quem não... não usou, quem não experimentou essa máscara aqui, precisa experimentar. Você não sabe que você tá perdendo. Eu amo essa máscara. Babozão, parece que a Embeleze criou para o meu cabelo, porque o meu cabelo ama babozão. Ama, ama. Então, aonde eu for falar de cronograma da Novex, vai ter babozão, quer queira, quer não. É uma máscara maravilhosa. Meu cabelo ama. Você tá no finalzinho. Tem um cheirinho muito bom, não, mas... Ai, dane-se o cheirinho. O efeito que ela faz no meu cabelo é maravilhoso e eu super amo, super indico. Aonde eu tiver, eu vou estar falando de Bovex babozão, porque é a minha preferida. A segunda que eu gosto muito, também pra hidratação, é a Listo Cinema, tá? Ela é uma máscara que ela vem aí com a função de deixar os cabelos um pouco mais alinhados, um pouco mais lisos. Não é que ela vai alisar o cabelo, gente. Ela não tem química, tá? Uma máscara que ela tem o poder de alinhar. Por quê? Porque ela vai deixar o cabelo comportadinho. Ela vai dar aquele efeito de alinhamento, de comportado. Não é que ela vai alisar. Máscara não tem química, tá, gente? Não tem química. Então, assim, eu gosto muito dela. A composição dela aqui, ó. Tá aqui. Hidratação. Hidratação. Ela tem vários componentes muito legais. Ela tem o seridefriz, a biotina e o depantenol. A babozão. Babozão. Deixa eu ver babozão. Ela tem várias outras coisas também, ó. Ela tem o ácido sorbic, tem o ácido lático, que eu super amo. Tem o óleo de soja. Tem o extrato de aloe vera, lógico. Tem vários, 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 vários componentes também. Mas essa daqui, ela é muito rica também em componentes. Então, eu gosto bastante pra hidratação. Depois da babozão, eu gosto, é a que eu mais gosto, é a liso de cinema. Tá? Até mais que a pretinha, aquela pretinha nada básica. Mais do que ela ainda. Eu gosto dessa daqui. Então, quem tiver a oportunidade de testar, teste, porque é muito legal. Tá? Pra nutrição, as minhas queridinhas são essas daqui, ó. A óleo de coco da Novex. Mara-vi-go-te. Go-te. Mara-vi-tudo. Como eu, minha cortina tá aqui, mas dá a impressão que ela não tá, né? Não nervoso ficar parecendo a janela. Que carne. Aqui, ó. Maravilhoso. É a óleo de coco. Você é poderosa para brilhar. Ela tem óleo de coco 100% natural. É... Deixa eu ver uma coisinha aqui. Mas ela não é liberada. Tá? É isso que eu fui ver. Eu não tava... Não tinha certeza. Ela não é liberada porque ela contém parafina líquida. É uma pena. É uma pena. Mas, se não me engano, eu acho que já saiu a versão liberada. Gente, eu tô ficando louca ou já saiu a versão dessa máscara liberada? Vou pesquisar e deixo aqui no rodapé do vídeo. Agora eu esqueci. Sério, eu esqueci mesmo. Mas, se não me engano, acho que saiu a versão liberada dessa máscara aqui. É. Essa máscara aqui faz tempo que eu comprei. Mas, enfim. Eu super amo ela. Super gosto. Ela, quem puder testar, quem puder usar, vai gostar também. Tenho certeza. Outra que eu sou apaixonada também é a Dr. Hissino. Tá? Essa máscara faz um deslumbre de nutrição no meu cabelo, gente. Ó, tá tudo sepando a viagem. Eu inventei de fazer esses coquezinhos aqui em cima, ó. Aí os cabelos ficam tudo pra cima. E ainda tá o ventilador aqui pra ajudar a lascou. Mas, tudo bem. Gostei. É isso que importa. Né? Dr. Hissino. Uma injeção de força para os seus cabelos. Se o seu cabelo você tá pensando em cortar, tá com as pontas detonadas, o cabelo tá tudo ferrado, tudo... Não corta não, fia. Tenta o Dr. Hissino primeiro. Tá? Compre o shampoo. Pelo menos o shampoo e a máscara do Dr. Hissino e testa pra você ver. O banho de nutrição que esse tratamento vai dar no teu cabelo. Não corta. Antes de você pensar em cortar, usa. Compre o shampoo. Tem a mascarazinha pequena também, tá? Essa daqui é grande porque foi eles que me mandaram. Então, veio na versão grande. Mas tem a versão pequena também, desse tamanho, que assim, ó. Que é super válida também pra quem quer testar a primeira vez e não quer comprar a grande. Então, é muito legal comprar a menorzinha primeiro. E eu... Também é uma nutrição que eu amo. Amo, amo de paixão. Eu gosto dessa máscara aqui pra fazer pré-pull. Fazer misturinha pra pré-pull. Ou o creme de pentear também. Como eu não uso creme de pentear no cabelo, eu gosto de fazer pré-pull também com o creme de pentear. Eu misturo mel, misturo óleo de risto, mais óleo de risto, óleo de soja. O que eu tiver dentro de casa, eu misturo pra fazer aquele pré-pull antes do shampoo, sabe? Deixar meia horinha e depois lavar normalmente. Super gosto também, tá? Pra reconstrução, eu vou indicar. Essa aqui é pra mim, é a minha sem dúvida, gente. Sem dúvida. Eu tenho a colágena ali. E como eu queria só duas de cada etapa, eu não trouxe a colágena, tá? A infusão de colágena. Mas ela é maravilhosa também. É o último lançamento de reconstrução da Embeleze, da Novex. É a infusão de colágena. Maravilhosa. Mas como eu queria trazer duas, duas e duas, eu não trouxe ela. Porque essa daqui, na minha opinião, para o meu cabelo, tá, gente? É a melhor máscara de reconstrução da Novex. Para o meu cabelo. Pode ser que pro seu não seja. Mas para o meu cabelo, não tem reconstrução melhor que essa máscara. Eu já usei essa máscara aqui desde o começo do meu canal. Ela não era nessa roupagem aqui. Ela não tinha assim... Ela sempre foi azulzinha, mas ela não tinha essa embalagem. O nome era outro. Acho que era... Reparação total. Reparador total. Uma coisa assim que era. E embaixo era reposição de massa. Agora eles usam só como reposição de massa. E aí, quando saiu essa nova versão, eu falei, eu vou comprar para testar a nova versão e ver se o efeito no meu cabelo é o mesmo ou melhor ou pior do que aquela reposição de massa que eu usava lá no começo do canal. né? Que eu usei bastante. Trouxe várias resenhas para vocês aqui. Vários vídeos com eles aqui. E assim, gente, mudou? Mudou! Mas mudou para melhor. Eu não sei se a máscara ficou melhor. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se o meu cabelo evoluiu junto com a máscara. Não sei. Mas o resultado no meu cabelo... Eu já gravei a resenha dessa máscara aqui. Eu acredito que vá antes deste vídeo aqui, tá? Se for, eu já deixo aqui. A resenha já está no canal. Para vocês irem lá assistir o efeito que essa máscara fez no meu cabelo. Mil e uma vezes melhor do que antigamente. Então, assim, eu não sei se foi o meu cabelo que mudou, se foi a máscara que voltou melhor. Eu não sei. Eu só sei que eu continuo amando e idolatrando a reposição de massa da Novex. Comprem e testem e me contem. Por favor, agradeço. Obrigada de nada. Outra máscara que eu gosto bastante também é essa daqui. Eu ainda não trouxe a resenha dessa máscara. Não sei porquê. Eu já usei, usei, usei e não trouxe a resenha dela. Sério. É a reconstrutora anti-age. Né? Plástica reconstrutora anti-age. Gosto bastante dessa máscara. Bastante mesmo. Ela vem aí, ó. Brilho arrasador que não acaba. Dá muito brilho no cabelo. Apesar de ser uma reconstrução... Reconstruções não costumam dar muito brilho no meu cabelo, mas essa daqui costuma dar. Essa é a reposição de massa da... Por incrível que pareça. A força ele reconstrói. A beleza top nunca termina e a autoestima lá em cima. É maravilhosa, gente. Maravilhosa essa máscara. Ela tem um efeito rejuvenescedor. Óbvio, se ela é anti-age, é porque ela tem efeito rejuvenescedor. Mas assim, super, hiper, mega, power. Amo essa máscara. Ela também não é liberada, infelizmente. Essa daqui eu não sei se tem versão liberada dela, gente, porque essa daqui ela é de um ano atrás, mais ou menos. Um ano e pouquinho atrás. Não sei se nesse meio tempo saiu a versão liberada, não sei dizer. Tá? Se saiu, vocês me falem aqui embaixo, tá? Vocês vão me colocando aqui, porque eu também não sou entendida de nada, não, gente. Eu sou consumidora igual vocês. Então, ai, mas você faz essa resenha e não sabe se tem. Gente, eu sou... Eu trago as minhas resenhas aqui, mas eu não... Eu sou consumidora igual vocês. Eu não sou mentira a ser nada aqui. Entendida de nada. Então, assim, eu sou uma consumidora igual vocês que tem um canal. Ponto. Então, assim, tem coisas que eu não sei. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, se vocês sabem se já saiu a versão liberada pra essa máscara, que vocês me contem aqui embaixo. Maravilhosa, gente. Eu gosto muito dessa máscara aqui. Eu vou trazer a resenha dela, gente. Na minha próxima etapa de reconstrução, eu vou testar ela novamente. Vou testar, já testei, né? Vou usar ela novamente e vou trazer a resenha dela pra vocês, tá? Minha próxima etapa de reconstrução é o final da semana que vem. Então, provavelmente, daqui duas semanas, eu trago essa resenha dessa máscara aqui pra vocês. Beleza? Combinado? Então, é isso. Meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Máscaras Novex da Embeleze para cronograma capilar, né? Dicas aí de máscaras que eu gosto muito, que faz super bem pro meu cabelo, que meu cabelo super ama. Se não usaram, usem. Comprem, testem aí, me contem aqui embaixo. Voltem aqui no vídeo e me contem o que vocês acharam. Se vocês tiveram a mesma percepção que eu, se o cabelo de vocês gostaram também, tá? Se vocês já usaram, não gostou, gostou, foi boa, ó, essa foi legal, essa não foi, essa não foi tão assim. Me conta aqui embaixo, que eu também quero saber. Vamos bater esse papinho aqui embaixo nos comentários, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o nosso joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. Compartilhar, se puder compartilhar, opa, compartilhar aí nos grupos dos WhatsApp da vida aí, das famílias aí. Bota essa louca lá nos grupos da família lá. Ó, gente, vai lá assistir o vídeo dessa maluca aqui, vai aprender a cuidar dos cabelos lá. Vai lá ver as máscaras que estão fazendo bem pros cabelos lá, tá bom? E, claro, se inscreva no nosso canal, porque ele é muito legal, obrigada de nada. Se inscreve aqui. Tem um monte de gente que me assiste aqui há anos e anos e não se inscreve no canal. Só vai lá, digita lá, procura o canal, vem, assiste e vai embora. Hã? Hã, que palhaçada? Não se inscreve no canal, que inferno. Se inscreve aqui no botãozinho, no botãozinho vermelho, tá bom? E é isso aí, meus amores. Muito obrigada por assistir mais este vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. É nóis sempre.